E uma agência bancária de ISEM foi alvo de bandidos esta madrugada. Os criminosos explodiram o cofre da agência e o prédio ficou parcialmente destruído. A repórter Carla Esquizato foi até ISEM e agora ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Os bandidos entraram na agência por volta das 3h30 da madrugada, viu? E eles teriam jogado pelo menos duas bombas no local que ficou bastante destruído. A explosão foi tão forte, viu Casa Grande, que vários estilhaços, pedaços da parede, também documentos, foram parar aí no quintal de uma casa que fica bem ao lado aí desse banco. Os moradores, eles ficaram muito assustados. Inclusive, uma senhora que estava nessa casa, ela estava dormindo na hora da explosão e acordou bastante assustada. O filho dela foi até lá, ele mora um pouco longe também, mas ele também ouviu o barulho. E esses moradores estão pedindo mais segurança na cidade. Até porque esta foi a terceira agência assaltada nos últimos dias, perdão, invadida por ladrões que jogaram aí essas bombas nos últimos dias. Os ladrões tentaram elevar o cofre dessa agência, mas fugiram sem levar nenhum dinheiro. A polícia informou que por enquanto não tem pistas desses ladrões, mas investiga aí essa explosão nessa agência bancária, viu Casa Grande? Nossa, imagens realmente impressionantes, viu Carla? Vou repetir para rodar de novo as imagens que o Marcos Augusto fez lá em ISEM. Olha só como é que ficou a agência, realmente um poder de explosão muito forte aí desses explosivos que foram utilizados. Claro, cidade pequena, muita gente ficou ali acompanhando a movimentação da polícia, polícia civil, polícia militar, tentando aí pegar pistas dos criminosos. O que a polícia faz agora? Pega circuitos de segurança de locais ali próximo à agência bancária para tentar realmente identificar quem são esses bandidos, quais carros estavam utilizando, enfim. É questão de tempo para que a polícia consiga ao menos saber quais são as pessoas que fizeram esse crime. Carla, obrigado pelas informações aqui no nosso SBT Interno 1ª edição. E tem uma reportagem completa sobre isso na 2ª edição de Logo Mais à Noite. Obrigado por assistir.